A princesa do Mónaco celebra o 77º aniversário. A princesa do Mónaco continua a ser o eterno icone de beleza e elegância. Considerada desde sempre como um dos maiores icones de beleza, elegância e estilo a nível mundial, Carolina do Mónaco celebra hoje o seu 67º aniversário e a família real do Mónaco está em festa. Esta é uma data muito especial para aquela que é considerada a eterna princesa do principal. Filha mais velha do príncipe Renier do Mónaco e da estrela de Hollywood Grace Kelly, Carolina é para muitos um símbolo de descrição e serenidade, apesar de uma vida que nem sempre foi fácil, marcado por amores e tragédias. Uma princesa que sempre desempenhou as suas funções com graça e naturalidade, conquistando fãs um pouco por todo o mundo. Ao longo da sua vida, a princesa foi casada três vezes e é mãe de quatro filhos. Andréia, de 39 anos, Charlotte Casiraghi, de 37, Pierre, 36 e frutos do seu casamento com Stefano Casiraghi e Alexandre de Hanover, de 24 anos, que nasceu do seu casamento com o príncipe Ernesto de Hanover. Carolina continua casada com Ernesto, mas se fazem vidas separadas há mais de uma década. Aos 67 anos, Carolina do Mónaco continua a ser uma referência de estilo e elegância, que fazem dela uma das mais sofisticadas mulheres do mundo. Uma herança que herdou da mãe e que transmitiu à filha Charlotte Casiraghi, de 37 anos, que é uma das embaixadoras da Chanel, a maison preferida das monarcas monegasques. A verdade é que os anos passam e a irmã de Alberto do Mónaco permanece uma inspiração. Tchau. 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 Tchau.